Olá, eu sou Márcio Alonso, pastor da Igreja Presbyteriana de Cidade Ademar, e queria compartilhar com você a nossa experiência com o Grupo Concerto. Esse grupo já esteve na nossa igreja por umas quatro, cinco vezes nesses últimos seis anos em que sou pastor desta igreja, e sempre se comportou de maneira muito adequada liturgicamente, um respeito pela nossa liturgia, pela ordem do culto, uma postura muito equilibrada na administração de cânticos, na maneira como conduziu as suas apresentações, uma atitude muito cortês, humildade em todos os detalhes da participação deles no culto, e nós somos muito gratos a Deus por isso. Somos gratos também a Deus pela oficina coral que fizemos hoje em nossa igreja, tivemos um coral com quase 80 pessoas louvando ao Senhor, fomos dirigidos pelos irmãos do Grupo Concerto, e a participação deles mais uma vez foi muito abençoada. Nós recomendamos a vocês esse trabalho, e a certeza de que esses irmãos têm um ministério muito saudável, numa época em que tanta coisa rasa, em que tanta coisa supérflua tem sido cantada, eles têm letras com bom conteúdo bíblico, têm uma postura muito litúrgica na participação que fazem na igreja, e são realmente muito competentes. Nosso agradecimento ao maestro Paulo Roberto Serqueira, ao irmão Leomão Tempur, à Imandóis Larizate, que é executivo no grupo, e nosso voto de gratidão a Deus por tudo que esses irmãos têm feito nesse ministério, nós certamente recomendamos a você. Deus o abençoe.